Estão só perdendo tempo. Claro que ela não vai entregar nada. Só fica de boa. Não tem problema. Ela tá se fazendo difícil. Grande surpresa. Ela tinha uma coisa fixada no antebraço, um aparelho. Félix acha que é um tipo de rastreador. Eles sabem da gente? Melhor contar com isso. Então vamos sair daqui. Levar ela pra outro lugar. Não, a gente não tem tempo pra isso. A gente fica onde tá. Se o Pantheon quer ela, vai ter que tirar o fogo no rosto. A gente precisa fazê-la falar. Acho que ela não tá no nosso cronograma. Deixa comigo. Eu tenho uma coisa que vai ajudar. Só preciso de tempo pra preparar. Tudo bem, né, Marshall? Não? O resto de nós vai começar a fortificar a casa. Se tiver alguma coisa pra resolver por aqui, agora é a hora de resolver. Quando a gente começar com a Harold, não vai mais ter volta. 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 Vou escrever. Vamos lá. 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 Não, não. Só desiste. Você não foi feita pra isso, ou foi? Você não foi feita pra isso, ou foi feita pra isso, ou foi feita pra isso. Você não foi feita pra isso, ou foi feita pra isso, ou foi feita pra isso. Olha só você. Eu vou descobrir o que você tá escondendo, o que tá planejando. O que é que tem o escritório? O Troy foi meu porto seguro naqueles dias. Eu tava perdida, ele não sabia. Eu não tinha mais ideia do que fazer comigo. E aí? Uma esperança. Alguém achou que eu tava procurando esse tempo todo. O que? Continua. Confere o disquete. E aí? 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 Não vamos deixar isso como assim. Depois de anos, vendo os pontos fortes e fracos de dentro, o panteão está pronto para tomar as rédeas assim que a nossa liderança se for. Quando forem desmascarados e humilhados, como eles merecem. Ah, você está muito doidona. Um choque de realidade na América. A Fia não consegue proteger eles nem do Sardã, o Cé e a novada terrível dele. Um ataque falso? Eles não vão acreditar nessa mentira. Ah, e eles vão cair em qualquer narrativa que confirme o que eles acreditam. Essa é a parte mais fácil de todas. Como você tem certeza de quem matou seus pais? Pode muito bem ter sido os filhas da puta do panteão. Se era pequena, dá pra confiar nas suas lembranças? Foi ele. Como você tem certeza? Eu sei que foi. Você não pode correr de si mesmo. Isso é o que a gente quer. É, esses batimentos são altos pra caralho. Eu sei. Eu sei, vamos. Pode ser feito, Chase. Você ainda tá comigo? Você tá enfraquecendo. Eu sou a única pessoa real aqui. Não vai bater as portas agora, Harrow. Não se entrega! Você tá enfraquecendo. Eu sou a única pessoa real aqui. Não vai bater as portas agora, Harrow. Não se entrega! Você tá enfraquecendo. Eu sou a única pessoa real aqui. Não vai bater as portas agora, Harrow. Não se entrega! Te odeio. Me conta o plano do Panteão, Harrow. Para onde você mandou o berço? Estou perto. O espelho está quase com o mundo. Você não pode desfazer o que já está feito. Harold! Você está bem? Você não entende. Você não pode vencer. Você é parte de mim. A gente é uma só. Até o fim. Harold! Marshall, estamos perdendo ela. Mais um grupo. Da direita. E aí O que é isso? Segurem firme! Keisha, avança com o Edler para a oficina! O que é isso? 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 Vamos mobilizar ela! O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tem que lembrar. Pergunta. O espelho está intacto. Posso ver dentro. O que tem no espelho? Avalon. O ataque em Avalon? Não. Avalon é pra onde eu vou quando me libertar. A gente planejou tudo. A gente precisa do berço. Deixa. Sua realidade está se desfazendo. Está sentindo você desaparecendo, Jim? Avalon. 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 O que é isso? 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 O que é isso?